Olá, meu nome é Kátia, eu sou russa, moro no Rio de Janeiro, no Brasil, e estou aqui para ajudar você a aprender o meu idioma nativo. A minha ideia é tornar este processo o mais produtivo e divertido possível para você. Eu ensino russo há mais de 10 anos, tenho muitas ideias e muito material legal. Ao estudar comigo, você vai aprender a se comunicar sobre as coisas que te importam. Sobre você, o seu dia a dia, os temas que te interessam, ou se preparar para a sua viagem para a Rússia. Venha descobrir o mundo incrível da Rússia comigo. Eu ensino idiomas por mais de 10 anos, e tenho muitas ideias e materiales. Eu amo estes idiomas, e eu sempre aprendo uma mesma. Agora é o Hebreu, porque eu amo desafios. Eu vou ajudar você a aprender, a falar sobre as coisas todos os dias, que são interessantes e importantes para você. Eu posso ajudar você a preparar para a sua viagem para a Rússia ou Brasil. Venha descobrir essas incríveis culturas comigo. Olá, meu nome é Kata, eu sou de Magadã, e agora eu moro em Rio de Janeiro, em Brasília. E eu posso ajudar você a aprender esse meu lindo idioma, o português. Eu falo português por mais de 12 anos e moro em Brasília, e moro em Brasília mais de 8 anos. Esse é o meu mesmo lindo idioma, e eu falo na nele praticamente sem acento. E eu posso ajudar você a aprender sobre esse idioma, o português. Você quer.